Olá pessoal, estou aqui na comporta do açude público da comunidade palestina. Como vocês podem observar aí, é uma situação bem crítica o nosso açude. Um reservatório d'água tão bom, de tanta serventia para a nossa comunidade. Na época das estiagens, como você pode ver aí, pouca água e coberta por essa pasta, esse capim seco. É uma situação bem crítica do nosso açude. Um açude que tem tanta história, tantas histórias que marcaram aqui esse açude. Inclusive o Vale do Pinhacó inteiro trabalhou aqui na construção, feito à mão. Esse espaço aqui era construída as barracas. O pessoal vinha passar a semana trabalhando, construindo a parede do açude aqui. Na comunidade palestina, no tempo da emergência, era chamado alistamento. Você se alistava e vinha trabalhar aqui. Agora trabalhava mesmo, tinha a impelheita. Você pegava aquela impelheita. Era um número cheio de carrinho de mão para você carregar de barro e malhar a terra. Alguns responsabilizavam pela goação. E no dia do pagamento, era o pagamento dos caçacos, chamava. Era o exército que fazia o pagamento. Eu lembro que vinha um soldado, subia uma pedra e era chamando, fazendo a chamada dos pinhão e fazendo o pagamento. Se você faltasse um dia, era descontado do seu pagamento. Era você trabalhando e o apontador de olho em você. Então, resultou na construção desse açude. Daí, com o passar do tempo, um filho natural de Palestina, conhecido por Ronaldo Gabiru, era assessor do Marcos Baracuí, na época do governo Buriti. Ele conseguiu umas máquinas e ampliou, né? Cresceu a parede, mudou o sangrador do açude e ficou bem maior, como está vendo hoje. Mas hoje, praticamente, esse açude para a comunidade Palestina está perdido. Não tem serviço de algum, a não ser para alguém que tem uma roça que fica no leite do açude aqui, como chama a Praia do Açude, e utilize a água, né? Aguação de capim e outros meios, né? Mas, como você observa aí, está praticamente coberto por essa pasta. Essa pasta aqui, como eu já falei no início do vídeo, é a comporta, é a saída d'água. Isso aqui, quando o açude está cheio, isso aqui fica tudo coberto por as águas, até aquela marca lá, bem próximo à parede lá. E lá do outro lado tem uma espécie de comporta, igual essa aqui. Tem a chave, a virar e servir para fazer irrigação, né? Mas, é uma dura realidade, você vê uma imagem dessa e dizer assim, o nosso açude está praticamente perdido para algum tipo de atividade, como banho ou utilizar água, né? Para o consumo humano, está praticamente perdido o nosso açude. É uma tristeza, mas sim é uma dura realidade. Obrigado. Obrigado.